O prazo foi muito curto para nós, do primeiro para o segundo turno. Então a gente está correndo contra o tempo para deixar as coisas da melhor forma possível para o segundo turno. Está puxado, mas a gente quer até sábado concluir os trabalhos e deixar o domingo apto para o eleitor fazer o papel dele. As condições do eleitor do primeiro para o segundo turno não se alteram. Número de eleitores, título cancelado, título suspenso, título regular, isso aí nada se altera. As condições do primeiro turno se mantêm para o segundo. Da mesma forma, alguns eleitores que votaram no primeiro não vão votar no segundo, alguns que não votaram no primeiro vão votar no segundo. Tem todo tipo de situação. A questão é que não se altera a questão do eleitor na urna de um turno para o outro. Não, as condições do primeiro turno a gente não altera para o segundo turno. Os eleitores agora, a tendência é que o voto seja mais rápido, porque é um voto apenas, somente para prefeito, e o eleitor já sabe qual é a sessão que ele vota, já sabe qual é o local que ele tem que se dirigir. Então, a tendência é que nesse segundo turno seja a votação, ela flua melhor ainda. Nós temos que distribuir esses EPIs para 1.300 colaboradores da nossa zona eleitoral. A 41ª já é mais outro montante. Então, a gente está empenhado em preparar esse material para deixar ele pronto até sábado, quando a gente manda para os locais. Nós esperamos novamente números baixos. E, sem dúvida, o trabalho da CIOSP, da Polícia Federal, da Brigada Militar, eles tiveram um desempenho muito bom no sentido de prevenir esse tipo de delito. E a gente também fez reuniões com os partidos, no sentido de que eles informassem seus correligionais dessas questões, que não viessem a transgredir. Enfim, a gente teve uma conversa prévia pedindo a colaboração. O segundo turno, a mesma coisa. Também foi feita uma reunião com o pessoal, para a gente colaborar, fazer uma eleição tranquila dentro das normas legais. Então, a gente espera a colaboração de todos, para que, mais uma vez, tenhamos um segundo turno tranquilo e que as coisas transcorram da melhor forma possível. A gente sempre recomenda que o eleitor acesse a página do TRE do Rio Grande do Sul, que ali tem uma gama de canais digitais que o eleitor pode ver, onde ele vota, como é que está o seu título, qual é o número da sua sessão, que ele acesse esses canais para que ele chegue preparado para o voto. Também tem os telefones de plantão da Justiça Eleitoral, que estão no site do TRE, que o eleitor pode procurar e ligar também. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí